Professor Gebara, o senhor afirmou em uma postagem que as pessoas poderiam ter um aumento em sua renda familiar através de uma atividade paralela que o senhor chamou de mini cooperativa urbana. As mulheres empreendedoras podem ajudar nisso, mas e a prefeitura? Qual seria o papel da prefeitura? Eu vejo essa alternativa como uma das formas de se melhorar o rendimento familiar através desse projeto que eu chamo de mini cooperativas. Mais recentemente, eu fiz uma outra postagem que veio corroborar essa minha ideia. Você já ouviu falar de Fazenda Vertical? É uma forma supermoderna de cultivar alimentos em espaços pequenos. Eu acabei desenvolvendo esse projeto no exemplo que vem da cidade de Santa Cruz, do Capibaribe, em Pernambuco, onde 6 mil costureiras se uniram numa atividade de autoempreendedorismo. Agora, aqui em São Caetano, que poderia até se estender ao ABC, quem sabe, né? As produtoras dessas mini fazendas verticais poderiam evoluir através de um trabalho familiar, onde a prefeitura, no início, criasse regras para esse segmento, com um financiamento a juros subsidiados e economia informal, sem tributação, onde 100% da economia gerada ficaria nas mãos dessas empreendedoras. Acredite, esse é um caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.